A próxima atração tem um oferecimento de piso e parede. Sua casa merece. Assista agora! Homem do Distrito Federal tenta roubar a agência bancária de Bom Despacho, é preso pela polícia militar, vai para a cadeia e fala para a TV Interativa. A reportagem é de Valmir Rogério. Acompanhe. A polícia militar prendeu na noite desta terça-feira um homem acusado de tentar furtar através de um caixa automático em Bom Despacho. E a TV Interativa conversa agora com o Tenente Mendonça, ele que comandou a operação. Tenente, como se deu essa prisão em Bom Despacho? Olha, nós fomos solicitados através de um usuário do caixa eletrônico do Banco Itaú, que ele tentou fazer um depósito e notou que havia algo de estranho no interior do caixa eletrônico. Nós, de imediato, ele nos acionou, de imediato nós comparecemos no local e quando estávamos conversando com esse cidadão que acionou o trabalho da polícia militar, nós verificamos que um cidadão já havia passado por duas vezes perto da gente e verificamos que havia algo de errado. Esse cidadão estava num veículo Fiat Uno, placa de palmas. De imediato, nós deslocamos, fizemos a abordagem desse cidadão, sendo localizado no interior do veículo, já próximo ao hotel Avenida, local onde ele estava hospedado, várias ferramentas, vários objetos que foram também encontrados no interior do caixa eletrônico do Banco Itaú. E como o suspeito tentava furtar no caixa automático? Ele colocava uma peça que é conhecida, eles chamam de pescador. Quando o momento em que o usuário vai fazer o depósito através do caixa eletrônico, no envelope, ele prende o envelope e o depósito não é concretizado. Como se deu todo esse processo e você confirma que realmente você tentou furtar ou não? Certamente eu confirmo isso aí, é verídico, as provas estão ali, entendeu? Não tenho por que negar esse fato. Eu vim à cidade para tentar verificar uns eventos que eu trabalho com algumas bandas, que infelizmente eu caí na tentação de fazer uma coisa errada. Estou ciente do meu erro, vou pagar pelo meu erro, está certo? Eu estou ciente, não tenho passagem pela polícia, todos os documentos que estão ali são verdadeiros, correto? Não tenho passagem nenhuma pela polícia, o tema digital que alguém quiser comparar pode comparar à vontade, não tem por que negar. E você já tentou fazer isso em outras cidades? Não, não tentei fazer em outras cidades. A segunda vez tentei fazer em outro local, porém, realmente tentei, porém, não deu certo, porque lá tinha circuito interno de TV. E como você adquiriu esse tipo de objeto chamado pescador? Esse nome pescador foi eu que dei esse nome aí, pelo fato de, suponhamos, vai tentar cair alguma coisa, a linha prende. Então, caiu na linha, é peixe, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. A segunda vez que eu tentei fazer, a fabricação é minha mesmo, as pessoas estão argumentando que eu estou com mais do que eu não estou. A orientação que nós passamos para todo usuário de banco é que verifique nas proximidades se tem alguém que está especulando aquela transação bancária, se tem alguém desconhecido nas proximidades do banco e que verifique que acione de imediato a Polícia Militar.